A vida que eu levo agora não é mais aquela Depois da sua partida que tudo mudou Você estava cansada de viver comigo O nosso caso foi tempo perdido Mas valeu a pena enquanto durou Passei muitas noites em claro fumando e bebendo Tentando tirar da cabeça minha grande dor Mas tudo aquilo que eu fazia não tinha sentido Queria você pra ficar comigo Foi muito difícil mas tudo passou Agora você aparece toda arrependida Dizendo que fez besteira na vida Que daqui pra frente tudo vai mudar Não posso te dar outra chance Eu já tenho alguém Que vive comigo, que me trata bem Que cuida de mim e que sabe me amar Passei muitas noites em claro fumando e bebendo Tentando tirar da cabeça minha grande dor Mas tudo aquilo que eu fazia não tinha sentido Queria você pra ficar comigo Foi muito difícil Foi muito difícil mas tudo passou Agora você aparece toda arrependida Dizendo que fez besteira na vida Que daqui pra frente tudo vai mudar Não posso te dar outra chance Eu já tenho alguém Que vive comigo, que me trata bem Que cuida de mim e que sabe me amar Tempo perdido Tempo perdido Uma composição minha Que tá aí no meu décimo primeiro CD Safona do Iucinho e Violão do Honorata Honorata apaixonada Quero aproveitar e mandar um abraço Um forte abraço pro Iucinho A Lara, o Gustavo A Dona Iracy Lá no bairro Santa Mônica Pessoal do Santa Mônica Vendo o nosso programa Eu meu amigo Gino Amir Sou Tute lá na quadra do Tute Pessoal do Racho do Arimaté Eu tô sumido mas tô voltando moçada Tô sarando Graças a Deus Eita coisa boa Programa Sertã em Festa Continua de festa Vamos trazer ele que veio diretamente de Monte Carmelo Enriqueceu o programa Sertã em Festa O nosso amigo Caio Cesar Deixa eu cair o Diego A Sertã em Festa A Sertã em Festa Obrigado.